As propostas da sociedade para fortalecer a ciência e garantir o desenvolvimento inclusivo e sustentável do Estado. Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência. Sete encontros para reunir as sugestões da população. Etapa final em novembro na sede do Legislativo Mineiro. Aprovação de um documento que vai subsidiar a criação do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Acesse a lmg.gov.br barra Minas pela Ciência e conheça toda a programação. Participe dos debates e acompanhe as notícias pela TV e pelo portal da Assembleia.